Item 9, processo 48.500, 334.2015, 63. Autorização para os centrais elétricos do Norte do Brasil, S.A., implantar obras que permitam a operação em 138 KV do terceiro circuito da LT, Lexuga, Jorge Teixeira. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 22 de janeiro de 15, por meio de ofício, o Ministério das Minas e Energias solicitou o anel à providência para a autorização da Eletrobras e Eletronorte para implantar as obras necessárias em caráter emergencial para a operação do terceiro circuito 230, Lexuga, Jorge Teixeira, em 138, com prazo de operação e até seis meses após a autorização. E por meio de nota técnico 25, a SCT apresentou seu posicionamento técnico, recomendando que fosse autorizado a Eletrobras e Eletronorte a instalação dos reforços que consta da tabela. Aí está aqui na tabela quais seriam as obras que deveriam ser feitas lá, ou que deverão ser feitas. A SCT destacou que o reforço em questão enquadra-se no capo do inciso 4º, artigo 3º da Resolução 443 de 11, uma vez que se refere à instalação de equipamentos para aumento de confiabilidade do SIM e à instalação de equipamentos para adequação e complementação do modo de conexão e entrada de linha em modo geral em função da alteração de configuração de rede elétrica. Assim, conforme o parágrafo 2º do artigo 3º da referida Resolução, a parcela adicional de RAP, pena de implantação e reforço, deverá ser estabelecida no reajuste da RAP, por sequência da sua entrada em operação. A SCT salientou ainda que esse caso é análogo ao que consta no processo 48.500.258.14.13, e que resultou na publicação da Resolução Autorizativa 4.530, em fevereiro de 2014, que os procedimentos e metodologia foram adotados, atendem, que foram adotados, atendem aos que dispõem o submódulo 9.7 do PRORET. Por fim, a minuta de resolução autorizativa proposta pela SCT foi chancelada pela Procuradoria-Geral da ANEL e, em 2 de fevereiro, o processo foi aminidistribuído por sorteio. É o relatório. Procuradoria. Dato isso aqui de autorização para implementação de reforço. Está previsto no artigo 6º e 7º do Decreto 2655, competência da ANEL do artigo 4º e 5º do artigo 2335. Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sob aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Verifique-se dos autos que, para adequar o sistema de suprimento a Manaus, no período de 2015 a 2018, a alternativa encontrada para um rápido atendimento à SCT Jorge Teixeira, visando evitar a possibilidade de sobrecargar o nosso transformador dessa subestação para os anos 2015 e 2016, foi a conversão da linha 230 Leixuga-George Teixeira-Circuito 3, para operar em 138. Assim, uma vez caracterizada a necessidade de instalação dos equipamentos mencionados no relatório, a figura pertinente acolher a recomendação constando a nota TEC 25. Haja visto que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto pela missão de resolução autorizativa na forma da minuta anexo, com o objetivo de autorizar a Eletronorte, via contrato nº 14, de 12, a realizar reforço na linha de transmissão 230 Leixuga-George Teixeira-Circuito 3, sobre sua responsabilidade para possibilitar sua operação em 138 KV. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por autorizar a Eletronorte, contrato de concessão 14, 2012, detetor desse contrato, a realizar reforço na linha de transmissão 230 KV Leixuga-George Teixeira-Circuito 3, e, sob sua responsabilidade, para possibilitar a sua operação em 138 KV. Próximo dia.